Ei! 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 O Cascão vai fazer uma dancinha enquanto você deixa o like e se inscreve no canal! Três, dois, um! Se inscreveu, né? Dudu, hein? Quero ser grande! Ah, mãe! Eu não quero almoçar hoje! Pode esquecer, Dudu! Você vai comer pra virar um adulto forte e saudável! Bolas! Aposto que se eu já fosse adulto, ninguém me obrigaria a comer! Queria já ser grande! Então você vai ser! Hã? Ah! Quem é você? Sou a fada madrinha dos desejos! Igualzinha a historinha da Cinderela? Isso mesmo! Ah! Socorro! Me acudam! Posso saber por que você está gritando? Você colocou a Cinderela dentro de uma abóbora gigante! Eu sei! E daí? Ah! Eu detesto abóbora! Acontece que eu só estou aqui pra atender ao seu desejo! Desejo? Desejo? Que desejo? De ficar grande, ué! Ai, é! Então tá! Lá vai! Que tal? Satisfeito? Acontece que eu estou aqui pra atender ao seu desejo! É! Encanto errado! Hehe! Uau! Que maneiro! Mas antes não se esqueça! Quando for meia-noite e o relógio der as doze badaladas, o encanto se desfaz! Que legal! Quer dizer que eu vou poder ficar acordado até mais tarde também? Uhul! Só quero ver a cara da mamãe! Mãe! Mãe! Ela não está, querido! Esqueceu que ela só vem nos visitar amanhã? Quem é você? Ora! Sempre um brincalhão com sua esposa! Esposa? Ah! Já ia esquecendo! O almoço está pronto! Esposa? Venha comer! Você não quer deixar a comida esfriando, né? Agora entendi! A fada além de me fazer crescer me trouxe pro futuro também! Pense, Dudu! E agora? E então? Você não vem? Uhul! O almoço! É! Sabe? É que eu estou meio sem fome hoje! Oh! Que pena! Tudo bem! Outra hora você come! Oba! Então, nesse caso, você pode dar comida pros gêmeos! Gêmeos! Muito bem, crianças! Comportem-se e obedeçam ao papai! Ok, ok! Eu não gosto disso, mas parece que não tenho escolha! Agora comam! Aaaaaah! Não são os amores iguaizinhos ao papai? Nem me fale! Hum... Hum... Deixe-me ver... Olha o aviãozinho... Tá legal! Agora... Olha o aviãozinho... Vrum! O aeroporto tá fechado! Se pensam que eu caio nessa... Estão muito enganados... Olha o carrinho... Biii... Biii... A garagem tá lotada! Ok! Nós não vamos sair daqui até vocês comerem tudo! Muitas horas depois... Obrigada, querido! Só você mesmo pra conseguir fazê-los comer! Não há de quê! Agora vá se deitar! Que já é quase meia-noite! Pra amanhã... Você poder dar comida pra eles de novo! O quê? Não! Não! Hã? Hã? Dudu! O almoço está pronto! Venha comer! Eu não acredito! Meu filho comendo tudo sem reclamar! Deve ser um sonho! Talvez não! Uau! Olha só, mãe! Aliás, massa! Saiu uns games maneiros! Eu vou querer este, este, este... Mas este no meu aniversário! É por isso que eu gosto de vir ao shopping! Posso ver essas paradas legais e correr de um lado para o outro! Ih! Olha lá! Uma loja de brinquedos! Vamos lá, mãe! Quero ver se tem aquele ursinho Bilu que mostra a língua, faz xixi e... Acho que você se enganou, garoto! Não sou a sua mãe, não! Ah! Cadê a minha mãe? E agora? Não devia ter saído daquela loja de meias quando ela disse para eu ficar sentada no banquinho! Mãe! Ah! Está na loja de roupas! Eu sabia! Para achar uma mãe, é só seguir a plaquinha de liquidação! Ahn? Oh, louco! De repente minha mãe ficou popozuda! Ah! Minha mãe estufou! Ahn? É... Não era minha mãe! Cadê ela? Cadê ela? Ah! Mãe! Esse é o lado bom de ser criança! A gente reconhece as pessoas pelas pernas! Ei! Desinfeta, moleque! Aqui não é lugar para brincar! Hã? Mãe! Agora piorou! Cansei de ver pernas! Ah! Ainda bem que esse shopping tem uma banca de informações! Ah! Ahn? 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 Aquele cabelo não engana ninguém! Mãe! Mãe! Hã? Volta aqui! Ahn? Eu, hein? Por um momento achei que minha mãe tinha sido escalpelada! Epa! Lá tá ela! Mãe! Com licença! Com licença! 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 Mãe! Até que enfim! Ih, guri! Que parada é essa de mãe? Realiza, tá? Hã? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Mãe! Sim! 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 Assim não dá! Um shopping cheio é o lugar onde mais se encontram mais! Dudu! Dudu! Ah! Sou eu! Mãe! Mãe! Isso, Dudu! Senta! Vamos experimentar esta nova coleira! Dudu! 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 É nome de cachorro? Hã? Agora sim eu me sinto sozinho, perdido, desesperado! Tô até com vontade de... de... chorar! Uá! Uá! Eu quero a minha mãe! Uá! Hã? Ei, garoto! Hã? Ah! Um guarda! Estou salvo! Guardas são bonzinhos! Eles nos ajudam, nos protegem e nos salvam de todo perigo! Esteja preso! É proibido chorar no shopping! Sem essa! Já fui! Hã? Nada disso, mocinho! Você vem comigo! É este o seu filho, Dona Cecília! Dona Cecília? Dudu! Ei! Dona Cecília é a minha mãe! Meu filhinho, vem cá! Ei! Vai com calma! Onde você estava? Fiquei que nem uma louca procurando você! Eu? Mas foi você quem sumiu! Obrigada, seu segurança! Segurança? Mas não era guarda? Agora o senhor fica comigo, hein? Claro! Eu não desgrudo mais da senhora! É bom! Porque temos que ir à praça de alimentação! Está na hora de você almoçar e... Não me diga! O seu filho sumiu de novo? E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! e até chegar embora! E aí E aí brew E aí E aí E aí E aí